TLAQUETI, gravando em 3, 2, 1, VAI! E aí pessoal, se vocês gostam de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo! E olha o vídeo de hoje, cara, tô trazendo uma coisa que eu não trazia há bastante tempo E como eu sei que ainda tem gente que costuma utilizar launchers aqui no canal Achei um assunto bem legal pra tá falando Até porque essa Smart Launcher, mano, atualizou e ficou tão legal, ficou tão bonita, tão funcional Que eu tô voltando a pensar em utilizar essas outras launchers aí Pra você que é novato no canal ou ainda não viu Eu fiz um vídeo falando do porquê eu tenho migrado, do porquê eu tenho mudado algumas launchers que eu utilizava Vale a pena dar uma conferida, tá aparecendo um card nesse momento Vídeo de hoje então, a famosa Smart Launcher, mano, que eu falo aqui no canal Praticamente desde quando eu criei o canal, eu falo dela aqui Ela tava na versão 3 da primeira vez que eu falei E ela ficou muito tempo na versão 3 Até onde eu me lembro, eu não lembro sinceramente de ter visto a versão número 4 dela E eu acho que realmente eles vão pulando os números pais Mesmo que tenha passado muito rapidamente a linha número 4 que eu não vi Mas a gente tem aqui a Smart Launcher 5 A versão que vai ter na descrição vai ser a Pro Você pode baixar clicando nos links aí E esperar 5 segundos de clique e fechar a propaganda E aí baixa ou baixa pelo Mega que não tem propaganda alguma Se você quiser você ainda pode ir na Play Store e baixar a versão gratuita Eu já vou comentar um pouco das diferenças E quando você baixar e instalar você vai poder abrir ela E olha só como já tá o layout Rapidamente aqui, quando você tentar voltar pra alguma tela ou abrir a gaveta de apps Uma tela como essa aqui deve aparecer, cara Perguntando qual launcher você quer usar como padrão Então, ah, você quer realmente usar dessa vez só o Go Now Launcher Ou você quer utilizar a Smart Launcher Eu vou clicar no Smart Launcher aqui E se você quiser você pode ir ali e definir como sempre Então sempre que eu voltar pra algum lugar eu vou usar a Smart Launcher Olha só como tá bonito o design aqui, mano Quando você instalar ele vai surgir um papel de parede lá Uma configuração bem rápida, você só aceita os termos E aqui tá marcando a data, eu poderia colocar pra tá marcando o tempo A tela inicial, cara, tá muito bonita, muito bem organizada, tá bem clean E bom, sobre essa tela aqui, primeiramente eu posso adicionar alguns ícones novos Se eu quiser, basta clicar em algum lugar da tela que seja vazio Clica em segura e aí você pode vir aqui em adicionar um ícone ou um widget Ou seja, alguma coisa do tempo, algum e-mail, algum aplicativo No caso eu vou pegar aqui, por exemplo, a calculadora E ela já vai pra tela inicial Se eu quiser eu tenho aqui embaixo esse Smart Search Que basicamente é onde você pode fazer pesquisas Sobre, por exemplo, um aplicativo que eu tenha aqui Ele vai aparecer recomendado E ele já aparece também umas sugestões de pesquisa na internet Se tivesse algum contato com esse nome também Se você clicar e segurar aqui Eu vou vir, vou subir E eu vou vir aqui em informações da versão Eu vou virar o celular em pé Porque você consegue ter essa noção de que, olha só, ele tá na versão Pro, beleza? Se fosse a versão Free, apareci uma outra tela Que você pode ver até quando você baixar a versão Free Então, essa versão aqui, ela tem diversas coisas que vocês podem estar utilizando Eu não vou falar de todas no momento Mas dá pra perceber que ela tá bem mudada Ela tá bem em salão de design ali Realmente mais voltado pro Android 8, né? Android Oreo Se eu vier aqui do lado, olha só, mano Tá muito mais organizado, tá muito mais clean Os ícones, eles estão num tom mais minimalista E as categorias, elas não são organizadas mais realmente ali Na vertical, agora é na horizontal e aqui na parte de baixo Então, jogos, eu posso vir aqui Ele vai mostrar a minha lista de apps Que tá relacionado com o jogo Então, de galeria, sei lá, de imagens E o fundo de cada aplicativo ali Do ícone de cada aplicativo Ele é montado de acordo com a cor do ícone principal Então, o do recorde ali tá laranja O foto editor tá azul Alguns aqui estão da cor específica Alguns estão branco Porque provavelmente não tem uma cor geral E é uma forma melhor de organizar, na minha opinião, aí, né? Mas isso aqui não faz muita diferença Porque você geralmente coloca os apps que você precisa Na tela inicial E vale falar ainda que tem uma série de vídeos aí Eu acho que deve ter uns dois, três vídeos Sobre algumas configurações que você pode fazer com essa launcher E eu vou vir aqui em configurações globais Para demonstrar que você pode realmente Mexer no esquema como vai ficar organizada a tela Como você vai criar as barrinhas É muita personalização A questão de cores Tem uma coisa muito legal aqui, meu Que é com relação aos gestos Eu vou entrar aqui Gestos e atalhos Na onde você pode configurar uma série de coisas Por exemplo Ah, eu vou tocar ali rapidinho Aí vai aparecer uma coisa Dois toques Outra coisa E você ainda pode pegar e ativar o tela inteligente Se ativado, ele iria automaticamente a tela Quando o aparelho for colocado sobre uma superfície plana Alguns recursos que já existem em outros aparelhos aí E que pode ser utilizado por vocês também no futuro Fora isso, tem uma série de outras opções Que eu não vou comentar Porque o vídeo ficar muito longo O meu objetivo era falar que O Smart Launcher deu uma melhorada aí Mano, ele fez esse update aí Você não tem nada Deve estar com mais de 10 milhões de instalações na Play Store Eles fizeram esse update aí No próprio arquivo que estava lá Então o Smart Launcher 3 que estava lá Fazia tempo Passou a ser o Smart Launcher 5 Esse update não é tão recente assim Para ser exato com vocês Essa versão de download Ela foi lançada no finalzinho ali de maio Tem cerca de umas duas semanas Mas mesmo assim ainda vale ter o download E eu estou sinceramente pensando em testar ela aqui nesse aparelho De deixar um pouco de lado A Launcher do Google Mas vamos ver, beleza? Galera, se você tiver alguma sugestão de Launcher aí Alguma coisa Alguma informação adicional Não se esquece de estar comentando Se você gostou do vídeo de hoje Deixa seu like E se não gostou Fica à vontade E deixa o dislike Galera, mantém a calma Joguem o jogo Falou E até mais E se você gostou